Às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD, RCN Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com o André Milton, empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco, churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Felinto Miller 1684, lado da Tabacaria Dubai. RKM Máquinas, aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Constroluz Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasco na obra. Churrascão da cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rudi Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano 542 Centro. Oral Únique, por você, sempre o melhor. Casa das Cores, casa com você. Todimo, a gente nasceu para construir. Claro, vem para a Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. TVC Agora. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVC HD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, 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 Minas, MAD, Forro e Eucamad. Ligue 3524 1422. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe, se liga na TVC, né pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às cinco e meia da tarde, no seu... Pulseira de Prata. Apoio, Cacemes, sempre à frente e cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, 3770. Pulseira de Prata. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCN Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com o André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco, churrasco na obra. Apoio, Dubai Conveniência. Filinto Miller, 1684. O lado da Tabacaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia, 517. Constrolus Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio, Mercado e Açougue, Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na obra. Churrascão na cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rú de Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio, Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Oral Únique, por você, sempre o melhor. Casa das Cores, casa com você. Todimo, a gente nasceu para construir. Claro, vem para a Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. ETC Agora. ETC Agora. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524 1422. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 22 de fevereiro. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. O FN3 pode se transformar em misturadora de fertilizantes. E o secretário de Desenvolvimento Econômico será o entrevistado do dia para falar sobre a retomada das obras da UFN3 e o que esta unidade pode ocasionar de impacto em Três Lagoas. E a nova lei de trânsito traz mudanças sobre transporte de crianças, veículos e motos. Vereadores aprovam mudança no dia das sessões. Sindicato realiza a Assembleia para decidir sobre reajuste salarial. E Sinted quer equiparação salarial para professores do Estado. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Mês de fevereiro chegando na reta final. Em março é tempo de volta às aulas. O Procon de Mato Grosso do Sul fez uma lista dos produtos que os pais não precisam comprar e que a legislação está do nosso lado, viu? Eu separei alguns desses itens que vai impressionar muitos pais aí em casa, viu? É já, já, aqui no RCN Notícias. Combinado, Tati? Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Aqui no bairro Interlagos, nesta segunda-feira, amanheceu sem internet e sem telefone. Agora adivinha o porquê? Isso mesmo. Furtaram os fios de cobre da companhia telefônica. E os moradores reclamam dessa onda de furto. Daqui a pouco, todos os detalhes. Tá certo, combinado, Israel. Vamos agora com o destaque da Daiane Oliveira. Daí, seu destaque para hoje. Bom dia. Olá, Ana. Bom dia a você. Bom dia a toda a audiência do RCN Notícias. Hoje eu falo sobre o dia D de vacinação aqui na escola Afonso Pena para crianças de 5 a 11 anos, algo que é muito recorrente aqui no município para aumentar este chamamento aos pais que ainda não levaram os filhos para se vacinarem. Já já eu volto com as informações de como foi o dia de vacinação aqui na escola. Tá certo, combinado, Dai. Agora são 6 horas e 35 minutos, 6 e 35. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta terça-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuvas isoladas à tarde. À noite, o tempo ficará aberto. A atuação de um sistema de alta pressão em médios e altos níveis vai favorecer o tempo quente e seco no centro-sul do estado. Já na porção norte, a tendência é de tempo instável. A atuação da zona de convergência do Atlântico Sul e a disponibilidade de umidade e calor deixa o tempo abafado, favorecendo a formação de tempestades acompanhadas de raios. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima de 33 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 20 graus e a máxima de 32 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 20 graus e a máxima de 30 graus. Em Inocência, a mínima é de 19 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 20 graus e a máxima de 33 graus. E Fernando Moraes, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia pra você. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia pra você. Bom dia pra nossa audiência. Olha, Ana, neste momento aqui em Três Lagoas, nós temos 24 graus, 24 graus agora. O tempo tá lindo. Tá uma pintura sem nenhuma nuvem no céu. Nesse momento, Ana, aqui em Três Lagoas, a umidade relativa do ar tá na casa dos 83%. 24 graus agora, falei 23, já mudou pra 24. E a nossa Três Lagoas só esquentando, né, Ana? Exato. Lembrando que neste momento, o Campo Grande está com 22 graus. O céu também. Tá uma pintura, tá muito bonito na capital do estado. Nosso centro-oeste, sempre uma pintura. Minha cara, Ana Cristina. Pois é, 83% a umidade relativa do ar em Três Lagoas. Tá ótimo, né? Tá ótimo, excelente, hein? Maravilhoso. Nossa, se ficasse assim ao longo do dia, hein? Verdade. Seria uma maravilha pra respirar, né, Fernando? Verdade. Mas a gente sabe que ao longo do dia a umidade relativa do ar cai e as pessoas acabam encontrando aí bastante dificuldades para respirar. Muito calor em Três Lagoas. E por falar em calor, nós vamos ao vivo agora então para as ruas da cidade, onde está o Israel Espíndola, que chega com mais informações pra gente sobre o tempo, Israel Espíndola. O sol já aparece aqui em Três Lagoas, já brilha aqui na nossa cidade, já dando sinais de que a terça-feira será de bastante sol e calor. Bom dia pra você. Muito bom dia, Ana, bom dia, Fernando Moraes, bom dia a todos que acompanham aí o RCN Notícias dessa terça-feira, 22 de fevereiro de 2022, hein? Olha aí os números cabalísticos. Bom, Ana, terça-feira será de muito calor aqui em Três Lagoas. Tempo firme, o sol às 6 horas e 38 minutos já está lá em cima e olha, forte, muito forte. Esse é o Astro Rei, vem esquentando aí muito a nossa costa leste aqui de Três Lagoas e o tempo será de tempo firme e é uma previsão bem mínima para uma pancada de chuva de forma isolada no período da tarde, viu, Ana? Essa previsão era de ontem, na segunda-feira, o site Climatempo e o CENTEC, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, continuam emitindo essa nota dizendo que tem essa previsão mínima, mas existe, né? Ou seja, principalmente porque ela vem de forma isolada, ela pode tanto ocorrer na zona rural de Três Lagoas quanto na área urbanizada. Bom, ontem não caiu essa chuva aqui em Três Lagoas, hoje eles mantêm aí essa previsão aí e de acordo com o CENTEC, este clima é atuação de um sistema de alta pressão em médios e altos níveis que favorece o tempo quente e seco. Acompanhar vocês falando aí da umidade relativa do ar, realmente no decorrer do dia, bem próximo já do horário do almoço, essa umidade relativa do ar deve ficar bem baixa, viu, Ana? A mínima para hoje foi de 24 graus, 24 graus, hein? A mínima e a máxima será de 36 graus. É claro que a sensação que o nosso corpo acaba sentindo é bem maior. Mais um dia de calorão, então você, meu amigo, minha amiga que está se preparando para sair de casa, não esquece da garrafinha de água e do protetor solar, porque hoje será mais um dia típico de verão aqui em Três Lagoas. Ana? Muito obrigada, Israel, pela tua participação. Está aí a dica, né, gente? Dicas importantes, calorão para esta terça-feira. Muito obrigada a todos que já estão na audiência, na sintonia do RCN Notícias. Bom dia, muito obrigada. Eu quero agradecer já a audiência da Jaqueline Lopes Paz, né, Jaque? Bom dia, já mandou recadinho para a gente aqui pelo Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, a Francinete Lima. Ela diz bom dia, olha, ela está em Cianorte, Paraná. Olha que bacana, né? Bom dia, viu, Francinete? Capital do Vestuário. É capital do Vestuário? Você conhece bem essa região, né, Fernando? Conheço, conheço, conheço. Ai, que legal, que bacana. Muito obrigada, viu, minha querida, pela audiência. A Viviane dos Santos também, o Olinto Ferreira já mandou recadinho, a Luzia dos Santos, o Gilberto Martins, bom dia, obrigado. O Gilson Botaro, o Nelson Rodrigues, o Osmar Alves, a Josefa Matos, Dora Mila Cerda, enfim, a todos vocês que já estão na audiência e interagindo com a gente, nosso muito obrigada e fique à vontade, viu, gente? Pode mandar o seu bom dia, comentar sobre os assuntos que estamos abordando. Lembrando que tem o nosso WhatsApp também, que é o 99984-0163, 99984-0163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC, para você mandar o seu recadinho para a gente também. 6h41, já já a gente manda mais recadinhos, mais abraços, interage com os nossos ouvintes, né, internautas, telespectadores, enfim, você que está acompanhando o RCN Notícias, já já a gente continua falando aqui. Porque agora a gente vai falando de furto, viu, gente? Constantemente a gente fala de furtos registrados aqui em Três Lagoas. Desta vez, a onda de furtos é no bairro Interlagos, aqui em Três Lagoas. O Israel Espíndola esteve por lá, conversou com alguns moradores que relatam esta situação que eles estão enfrentando no bairro. Vamos acompanhar a reportagem. Esta é a segunda vez que a fiação do serviço de telefonia e da internet foi furtada no bairro Interlagos. Os criminosos abrem a caixa, cortam os fios. Prejuízo não só para a companhia telefônica, mas como para a população que ficaram sem o serviço de telefonia e de internet. Dona Isabel, moradora há mais de 30 anos no bairro, conta que a onda de furto está tirando o sono dos moradores. Foi de madrugada, aquela chuvinha que deu, inclusive os cachorros ficaram latindo, latindo, mas eram as duas e meia da manhã. Mas eu não vi nada, mas os cachorros insistiam, só que estava sendo ali do lado o roubo. E eu não vou sair aqui, né? Aí eu achei que não fosse nada. Tudo bem, voltei a dormir. No dia seguinte, aí eu fui varrer a minha calçada, que todo dia vai por causa das folhas, né, que amanhece tudo no chão. Então, aí eu olhei para lá e vi aquela caixa aberta, que nunca aconteceu, né? Aí eu falei, não, a ficha não caiu ainda. Continuei varrendo. Aí eu pensei comigo, será que o lado... Porque está um roubo de fio, né, gente? Está uma vergonha aqui na nossa cidade. Está demais, tá? Inclusive, minhas vizinhas ali, está tudo sem fio as casas. Roubaram tudo. Ali também morava um casalzinho de idosos. Quando eles acordaram, sem energia, chamaram o elétrico. Viu o elétrico, cadê os fios? Tinham roubado eles dormindo. Ninguém viu. Inclusive, aí, dessa fiação ali, eu falei, eu vou lá ver. O que é? Porque aquele buraco está aberto, né? Nunca teve aberto. Eu fui lá ver. Aí chamei minha vizinha, falei, escuta, vem cá, você vê. Parece que roubaram aqui tudo, aqui, olha, tudo cortado os fios. Ela veio, olhou e falou, nossa, roubaram mesmo. Falei, foi essa noite. A companhia de telefonia está inserindo cabos agora com alumínio para tentar conter esta onda de furtos aqui no bairro Interlagos. Imóveis como este, que estão desocupados para aluguel, acabam se tornando alvo fáceis desses criminosos. Veja essa situação. Casas ocupadas ou desocupadas são alvos fáceis para esses criminosos que arrombam a caixa e levam tudo. Neste imóvel, a caixa de eletricidade ficou completamente destruída. No bairro, é fácil encontrar um poste com os fios cortados. Esta outra moradora, que prefere não ser identificada, comenta que a situação está cada vez mais difícil e pede por mais policiamento no local. Olha, a gente está sem internet desde a última quinta-feira. Pelo que eu vi, o roubo aconteceu, o furto aconteceu em dois dias seguidos, porque eles foram um dia, cortaram alguns cabos, e no dia seguinte, nesse dia, nós já ficamos sem internet. Depois, eles retornaram e cortaram novamente. Foi quando a situação piorou. Até então, poucos vizinhos estavam sem a internet. E quando eles voltaram, não somente de uma empresa que foi afetada, mas também de outras, né? E isso é complicado, porque é recorrente. No bairro, é a primeira vez que eu tenho problema com falta de internet por conta disso. Mas a gente sabe que aqui na cidade é uma situação complicada. Então, o que a gente pede é o policiamento maior nessas áreas, né? Porque muitos bairros têm aquele segurança, mas não é a responsabilidade dele fazer essa fiscalização mais intensa. Então, a gente pede ajuda para que os policiais estejam mais presentes nos bairros. Está complicado, hein, gente? Agora, onda de furtos no bairro Interlagos, né? Não tem um bairro da cidade que os ladrões não estão atacando, hein? Não estão roubando, furtando, na verdade, fiação elétrica. A gente já falou aqui de tantos casos de furto de fiação elétrica. Toda região não tem bairro não, viu, gente? É do lado do bairro mais distante até o centro da cidade. Estão furtando mesmo. E isso é sinal que tem gente comprando, né, essa fiação. Eu vou ao vivo, inclusive, com o Alfredo Neto. O Alfredo que acompanha sempre as ocorrências do setor policial. Alfredo, a gente tem falado aqui constantemente sobre essa onda, né, de furtos. Furto de fiação é constante aqui, direto. A gente fala aqui no RCN Notícias. É o que eu disse, se tem gente furtando, é porque tem gente comprando, né? Bom dia para você, Alfredo. Oi, Ana. Isso mesmo, bom dia. Bom dia para você, a todos que nos acompanham. Infelizmente, essa onda de furtos só tende a aumentar por conta do comércio que ainda continua a viver. Esse mercado negro entre a pessoa que furta e a pessoa que compra, mantendo aí, alimentando o usuário de entorpecentes, a esperança de conseguir dinheiro para financiar o vício em crack. As pessoas que furtam esse tipo de material, a fiação elétrica nas residências, para retirar o cobre, geralmente não são pessoas que querem fazer negócio com ferro velho. Algumas pessoas que fazem da vida ganhando, pegando aí recicláveis, pegando produtos metálicos que podem ser trocados no ferro velho, como latinhas, entre outros produtos abandonados em lixões, em terrenos baldios. Essas pessoas, elas cumprem uma jornada de trabalho e elas pegam esses produtos e levam até o ferro velho para conseguir o dinheiro para comprar o pão de cada dia. Comida, dinheiro para pagar a água, a luz. Já esses furtos são viciados em drogas. As pessoas que acabam entrando no mundo da droga, da maconha vai para o crack e aí acabou a paz, acabou a autonomia do ser humano e esta é a única opção. Antigamente, os usuários de crack, eles invadiam a residência, eles furtavam um monte de objetos e trocavam nas bocas de fumo. Os traficantes deixaram um pouco, a maioria deixou de fazer essa troca de material furtado por outros produtos porque a polícia começou a pegar bastante no pé e eles respondiam por um crime a mais, que era o de receptação. Às vezes, quando era pego esse material na boca de fumo ou quando eles iam revender. E outra, geralmente, muitos materiais eram furtados da própria criança, o que dava uma dor de cabeça para o traficante. Agora, eles dizem que bloquearam a venda desses produtos. Os viciados tiveram outra ideia, que era dar as fiações elétricas, derreter esses fios e retirar aquela parte plástica para utilizar o cobre e revender nos ferros velhos, porque o cobre é um material bastante caro. O quilo chega a custar quase 30 reais. Então, é uma forma rápida para o viciado conseguir dinheiro e comprar o entorpecente. É uma forma rápida e também vantajosa, porque qualquer quantidade de cobre que o usuário conseguir, fazendo um furto em duas, três casas, ele consegue dinheiro para comprar uma grande quantidade de entorpecente para passar a noite. Já que o crack, ele tem um poder de entorpecência rápido, a pessoa demora pouco tempo para ficar entorpecida por conta do efeito da droga, que é uma droga potente, só que como ela passa o efeito rápido, ele precisa se manter usando a droga novamente. E isso leva a essa onda de furto que a gente está tendo em várias residências. E, é claro, a gente precisa também, não só no trabalho da Polícia Militar, fazendo a fiscalização e também da sociedade, denunciando e, é claro, colocando um pouco de consciência e responsabilidade, porque ontem mesmo, Ana, havia um furto em andamento, pessoas flagraram o furto durante o finalzinho da tarde, no bairro Alto da Boa Vista, ligaram para a Polícia Militar, só que as viaturas estavam atendendo violência doméstica. No final da tarde, aproximadamente seis ligações pedindo para a polícia ir atender ocorrências de violência doméstica. Dessas seis, apenas uma foi parar na DEPAC, onde a vítima manifestou o desejo de representar criminalmente contra o autor. E isso mostra a demanda que a polícia tem e é pouco material humano, pouco material físico, viaturas, para atender uma cidade do tamanho de Transagoas, uma cidade que é a terceira maior do Estado e também com o maior número de pessoas que acabam entrando nesse mundo do crime e realizando esse tipo de crime, que faz a demanda ficar ainda maior para a polícia, Ana. Exatamente, Alfredo. E esses furtos têm ocasionado transtornos. Quando a gente fala fiação elétrica, deixa os moradores sem energia. Agora estão furtando cabos de telefonia, deixando as pessoas sem internet também. É um transtorno danado. E por falar em furto, Alfredo, a Polícia Civil aqui de Três Lagoas, inclusive, conseguiu prender quem estava cometendo aqueles furtos na área central, em uma loja daqui da cidade, alguns furtos que foram registrados? Isso mesmo, Ana. O SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, conseguiu prender um rapaz de 38 anos que já estava sendo investigado após ele realizar quatro furtos entre dezembro e janeiro. Dezembro do ano passado, janeiro desse ano, ali na área central. Foram duas lojas de vestuário, uma loja de brinquedos e uma farmácia. Essas quatro lojas, somando, tiveram aí um prejuízo de 15 mil reais e o malandro espertalhão pegou os produtos, revendeu, trocou, passou para frente, comprou algumas coisas entorpecente, coisas para a casa dele, fez uma verdadeira festa com o dinheiro alheio, além do prejuízo, que é claro, 15 mil reais, os produtos furtados. Sem contar o prejuízo de fachada arrebentada, grade que foi danificada, que faz aí o prejuízo ser ainda maior. A polícia civil, após descobrir quem era esse rapaz de 38 anos, conseguiu um mandado de prisão e o mandado de prisão foi cumprido ontem. A hora que a polícia conseguiu localizar o suspeito, foi dado o posto de prisão a ele e interrogado se ele teria feito aí os furtos nos locais a qual ele estava sendo acusado. O mesmo que já é um velho conhecido do setor policial, acreditando que não vai passar muito tempo preso, porque furto é um crime a qual o autor não fica preso por um longo período. Confessou que cometeu os furtos e disse que queriam o dinheiro para comprar entorpecente e para comprar algumas coisas para a casa dele. Rapaz de 38 anos, saudável, com os dois braços bons, as duas pernas boas para trabalhar, uma mente sã, em vez de procurar algo lícito para fazer, procurou dar prejuízo, dor de cabeça para a sociedade para poder manter o vício ativo e conseguir de jeito fácil ganhar o dinheiro. E Ana, daqui a pouco eu volto para falar sobre ameaça e também continuar falando de furtos, porque tivemos outros furtos registrados nas delegacias aqui em Pelas Lagoas. Ana? Tá certo, Alfredo. Muito obrigada pela tua participação. Já o Alfredo volta com mais informações do setor policial. Agora são 6 horas e 54 minutos, 6 e 54. Nós vamos falando agora, gente, sobre a volta às aulas, viu? Porque agora começa o período, né, para compra de materiais escolares, é aquela correria, preocupação de início de ano. E o PROCON, gente, aqui de Mato Grosso do Sul, informou a relação dos produtos proibidos na lista aí de materiais escolares, viu? Segundo o PROCON, é necessário tomar precauções aí, tanto em relação aos preços dos materiais, quanto aos produtos que constam na lista, viu? A relação, ela sempre é solicitada pela direção da escola e os pais precisam ficar atentos a esta lista de materiais escolares. O mês de fevereiro tá acabando e daqui a uma semana é hora do volta às aulas. E junto, a compra do material escolar. Pra muitos trabalhadores, a lista de compra dessa turminha acaba comprometendo boa parte do orçamento da casa. No entanto, os consumidores precisam estar atentos ao que diz a lei. De acordo com a advogada Esther Pereira, existe uma série de itens que, mesmo aparecendo na lista de materiais, a escola não pode exigir do aluno. Alguns materiais de uso coletivo e de higiene, a escola não pode exigir. Por exemplo, hoje, que tá muito comum, o álcool gel, fita adesiva, o famoso baldinho de praia, né? Que pede para os pequenininhos e outros materiais de escritório, como grampeadores, clipes. Essas questões a lei não permite. A lei diz o seguinte, que a escola, ela deve diluir esses gastos que ela vai ter dentro da mensalidade. E com relação a escolas que vendem produtos dentro dos seus estabelecimentos, dentro do seu espaço escolar, isso pode? A lei fala que, na verdade, ela só pode vender aquilo que não é comercializado fora, que não se encontra fora do ambiente escolar. Que seriam as apostilas, que é algo exclusivo da escola. Se ela comercializar algum material de uso individual dos alunos, ela deve passar o valor individual de cada um e também deixar a critério do pai ou da mãe adquirir ali na escola ou fora. Ela não pode exigir que seja adquirido somente ali, porque aí o Código Consumidor considera isso uma venda casada. A legislação garante e nos ampara. Materiais de uso coletivo não podem ser exigidos nas listas de materiais escolares. Os custos correspondentes a esses produtos já devem estar incluídos no valor da mensalidade escolar no caso da rede privada. Os consumidores precisam ficar de olhos bem abertos quanto aos pedidos abusivos nas listas de materiais. O papai ou a mamãe, eles podem procurar um profissional do direito, um advogado capacitado para isso e pode também estar acionando o PROCON, que o PROCON é o órgão responsável para estar fazendo essa fiscalização. O PROCON de Mato Grosso do Sul elencou os produtos que não devem conter na lista de materiais escolares. Álcool gel, papel higiênico, pendrive, giz e grampeador estão entre os mais pedidos, mas que não precisam ser comprados. As escolas não podem obrigar que os pais comprem todo o material de uma única vez. Isso porque os produtos podem ser entregues à medida e no tempo em que vão sendo utilizados. O pai pode fracionar em duas fases, tá? Logo no início, ele pode entrar em contato com a escola, ver quais materiais vão ser usados no primeiro semestre e fracionar. Quando estiver terminando o primeiro semestre, ele pode estar adquirindo os demais materiais e levando para a escola. O que configura uma prática abusiva nesse contexto? O Código Consumidor diz o seguinte, que a escola, além dela pedir e fornecer a lista para que o pai e a mãe possam estar fazendo uma pesquisa no comércio, porque às vezes ele consegue um desconto até de mais de 100% em diferenças de preço, a escola também tem que explicar o porquê que ela está pedindo aquela quantidade. Se ela pede cinco borrachas, ela tem que falar para o pai ali naquela lista, tem que vir discriminado ali, o porquê que é cinco borrachas que o filho dele precisa para o ano letivo. Então, a função pedagógica daquele objeto que a criança vai usar e o porquê daquela quantidade. E esse pai também não pode ser impedido de fazer a matrícula do seu filho se ele não entregar os materiais escolares nesse momento? Isso, ele não pode ser impedido não. A criança tem o direito a assistir às aulas sim. Em caso de qualquer prática abusiva por parte da escola, o PROCON pode e deve ser acionado. É, gente, tá aí então. Atenção aos pais, né? Fiquem atentos à lista de material escolar dos seus filhos. E por falar em retorno às aulas, as aulas começam agora no dia 3 de março, né, gente? Tanto da rede estadual quanto da rede municipal aqui de Três Lagoas. Inclusive, tem muitos pais que levam os seus filhos de moto para a escola. Mas atenção, viu, gente? Porque tem novidade, tem alteração no Código de Trânsito. Vamos ao vivo agora com o Israel Espíndola. O Israel chega com informações pra gente a respeito desta alteração. O que muda, Israel Espíndola? Qual é o recado para os pais que levam os seus filhos aí para a escola de motocicleta? Bom dia, Ana, novamente. Bom dia a todos. Entre as principais alterações às mudanças estão no transporte de crianças menores de 10 anos que não tenham atingido aí 1,45m, né, para andar aí na garupa da motocicleta. Então, assim, se o pai ou a mãe leva seu filho de motocicleta para a escola, a gente sabe o custo que é a gasolina, né? E tem muita gente colocando aí, deixando o carro na garagem e optando pela motocicleta por ser mais econômico. Mas é preciso estar atento aí nessas alterações do Código Brasileiro de Trânsito para crianças com menores de 10 anos e que não tenham atingido 1,45m. É importante saber também que passa a ser proibido o transporte de crianças menores de 10 anos que não tenham condições de cuidar da própria segurança. A gente que anda aí pelas ruas de Três Lagoas, a gente está cansado de ver aí pais e mães aí com crianças menores de 10 anos, né? A criança talvez ali nem consegue se segurar direito na camiseta do papai ou da mamãe e está na garupa da motocicleta. Então, pai e mãe, fique atentos, os agentes de trânsito estarão nas ruas aí fiscalizando, né? E é importante que você não tenha aí esse, tomar essa multa aí porque realmente vai pesar no bolso. Transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais estabelecidas aí pelo Código é infração gravíssima conforme estabelece, como eu já disse, o Código de Trânsito Brasileiro. Então, assim, crianças menores de 10 anos que andam na garupa da motocicleta do papai ou da mamãe sem o capacete adequado, porque precisa ter um capacete adequado para a idade dessa criança e que ela não tenha 1,45m, ou seja, que ela não consegue nem colocar o pezinho dela no estrivo onde é o assento da motocicleta, é multa grave e fica extremamente proibido o transporte dessas crianças nesse tipo de veículo que são as motocicletas, viu Ana? Bom, além do mais também, os fiscais estarão aí fiscalizando também os carros, né? O bebê conforto é para crianças de até 1 ano de idade com peso de 13 quilos, a cadeirinha é para crianças de 1 a 4 anos de idade entre 9 e 18 quilos e o assento de elevação para crianças de 4 a 7 anos até 1,45m e que tenha de 15 a 36 quilos. Então, papai e mamãe, cuidado com as novas regras de trânsito, tanto para a motocicleta quanto para os veículos, para os carros. Ana? Tá certo, Isael, muito obrigada pela tua participação. Tá aí, gente, orientações importantes para o retorno às aulas, né? Os pais que levam seus filhos, tanto de carro quanto de moto. Atenção, todo cuidado é pouco. 7 e 3, vamos ao intervalinho? Já já a gente volta com mais informações, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a UFN3, daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, vamos falar sobre a retomada desta obra, dos impactos que isso podem ocasionar para a economia local. Já já o Alfredo Neto volta com mais informações também do setor policial e daqui a pouquinho temos informações sobre saúde também. Intervalinho é rápido e a gente já volta. RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524 1422. Você quer um carro zero? Eu quero! Avisa pra geral! Avisa pra geral que a promoção Explosão de Prêmios vai dar um carro zero. É isso mesmo! A Explosão de Prêmios já entregou dezenas de prêmios, como liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, dois mil reais em dinheiro vivo, TV 42 polegadas, geladeira, além de dezenas de prêmios pelas redes sociais. E no último sorteio, dia 6 de maio, tem um carro zero quilômetro na parada. Você quer, né? Eu quero! Para concorrer, compra nas empresas parceiras e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios! Panorama Materiais de Construção. Constroluz Mix. Postos BR, Nikkei e Paraty. Ótica Especializada. Vidro Box. Estoque Materiais de Construção. Sete Farma. Pet Shop Cat Dog. Multisoldas. Emendes Produtos Automotivos. Explosão de Prêmios! Próximo sorteio, 24 de fevereiro. Explosão de Prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. O Grupo Mate, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, forros, decks, percolados e móveis de fábrica pela Made Minas. Na Made Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Elcamade oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo Mate. Fone 3524-1422. Nasce o novo Centro de Oftomologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftomologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Tudo o que acontece no Esporte Amador, Regional, Estadual e Nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. RCN Esportes. Apoio Inovatec, Avenida Rosário Congro, 809. RCN Notícias. Agora são sete horas e sete minutos, sete, sete, de volta com o RCN Notícias. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Eu quero agradecer, inclusive, o recadinho da Jaqueline Lopes Paz. Ela diz, Ana, e quanto ao transporte de crianças pequenas sendo transportadas nas bicicletas elétricas? Pois sempre vemos as bicicletas elétricas andando em alta velocidade. Pois é, né, Jaque? É uma outra questão que a gente também vai questionar o pessoal do Departamento de Trânsito, porque, na verdade, estava até conversando aqui com o Fernando. Bicicleta elétrica não é considerada aí um veículo com motor. Ela não tem, né? Então, não tem nem multa, inclusive, prevista para bicicleta elétrica. Apesar que aqui em Três Lagoas, né, as bicicletas elétricas realmente andam em alta velocidade. Algumas pessoas abusam aí da velocidade. E a Jaque está questionando os pais que transportam os filhos na bicicleta elétrica em alta velocidade. A gente está preparando, inclusive, o material para amanhã, viu, Jaque? Para falar justamente sobre essa questão do transporte escolar. E a gente vai falar, abordar esse assunto, tá bom? A gente vai trazer mais detalhes amanhã. É boa observação que você faz aqui para a gente, tá bom? Muito obrigada pela sua audiência. 7 e 9, gente, olha só. E a desigualdade salarial dos professores concursados da rede estadual de ensino em relação, em comparação aos profissionais que são convocados, foi um dos assuntos debatidos na sessão de ontem da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas. Na sessão desta segunda-feira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Maria Diogo, usou a tribuna da Câmara para falar sobre a desigualdade salarial dos professores concursados em relação aos contratados da rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul. Hoje nós estamos presentes, né, estivemos presentes aqui na Câmara Municipal fazendo a defesa da exonomia salarial entre professores efetivos e convocados da rede estadual de ensino. Desde 2019, aconteceu a redutibilidade salarial provocada por um projeto-lei do Executivo Estadual na pessoa do governador Reinaldo Azambuji e nós estamos nessa luta. Na época houve vários atos, protestos, mobilizações e nós retornamos nessa luta que é a luta pela exonomia salarial entre efetivos e convocados. Viemos na Câmara hoje colher a assinatura de todos os vereadores que apoiam essa nossa luta pela volta da exonomia salarial entre efetivos e convocados. De acordo com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Maria Diogo, existe uma diferença muito grande do salário que é pago aos professores concursados e àqueles que são convocados. É muita desigualdade. Só para que a população civil de Três Lagoas entenda, hoje um professor convocado ganha R$ 2.050 tendo graduação, nível superior, enquanto que um professor efetivo ganha R$ 4.159. Então, já chega a 52% a defasagem salarial, por isso a nossa luta é incessante, por isso nós estamos marcando território nas Câmaras, por isso nós vamos marcar território na Assembleia. O governo do Estado já abriu uma nova negociação com a FETEMS, mas nós ainda não temos o resultado disso. Mas o que é importante? Saber que a nossa campanha, que nós iniciamos no mês de janeiro, já está fazendo algumas alterações para o nosso professor convocado. E a nossa luta é para que, de fato, a gente volte à isonomia salarial. Após discurso da presidente do Sinted, os vereadores se pronunciaram favoráveis à reivindicação do sindicato. O vereador Antônio Wembeck Jr. disse que tentaria viabilizar uma reunião com representantes do governo do Estado para tratar sobre o assunto. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, também falou sobre a reivindicação do sindicato. Todos os vereadores, 17 vereadores, foram unânimes em estar apoiando o Sinted, os demais Sinted do Estado do Mato Grosso do Sul, no objetivo de estar auxiliando o governo do Estado, a promover um processo de equidade salarial entre os professores contratados e os professores concursados. Está aí, então, a presidente do Sinted usou a tribuna ontem para fazer essa cobrança. E também, gente, por falar em Sinted, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação aqui de Três Lagos está negociando o reajuste salarial dos professores da rede municipal de ensino. Já teve início essa rodada de negociação entre o sindicato e a Prefeitura de Três Lagos. E a Maria Diogo, que é presidente do sindicato, falou sobre essa negociação também. Nós fomos chamados. Nós tínhamos tido uma primeira reunião com a administração municipal, acho que há uns 10 dias atrás. Fomos chamados sexta-feira, quase 5 horas da tarde. Estivemos lá, porque nós tínhamos feito duas contrapropostas. Foi rejeitada a primeira proposta da administração e o Sinted fez duas contrapropostas. E na sexta-feira eles fizeram uma contraproposta da nossa contraproposta. Então, para isso, amanhã nós vamos fazer uma assembleia no Sinted às 5h30 para poder apresentar essa contraproposta para todos os professores efetivos e convocados para o grupo magistério e grupo administrativo para que a gente possa, de fato, estar fazendo uma análise dessa contraproposta da Prefeitura para ver se vai ser aceita ou não. Melhoraram a proposta em alguns aspectos. Ainda não é o que queríamos, mas vamos passar para a categoria e quem vai decidir se vai aceitar ou não é a categoria. Qual foi a contraproposta da Prefeitura e o que vocês estão pedindo ao sindicato? Não, olha, eu não gostaria de falar o que é a contraproposta porque nós vamos deixar para falar na assembleia amanhã. Mas a única coisa que eu posso dizer nesse momento é que a proposta avançou em alguns pontos, tanto para o grupo magistério quanto para o grupo administrativo. E para não criar expectativa das pessoas, a gente prefere falar amanhã na assembleia. Se vocês quiserem estar conosco, lá estão convidados. Então, na verdade, a assembleia vai acontecer hoje, viu, gente? Às 17 horas, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação realiza esta assembleia para discutir com a categoria se essa categoria aceita ou não a proposta da Prefeitura, a contraproposta da Prefeitura em relação ao reajuste salarial. O sindicato administrativo também, dos servidores públicos municipais, também já iniciou a negociação salarial com a Prefeitura e também vai realizar uma assembleia hoje para discutir se a categoria vai aceitar a proposta da Prefeitura ou não. 7h14, vamos agora para a capital? Vamos ao vivo agora com a participação da Lorraine França. Lorraine, chega com informações para a gente, direto de Campo Grande. Lorraine, bom dia para você. E quais são as informações da capital hoje? Obrigada. Obrigada. Bom, tivemos um probleminha no link com a Lorraine, travou? Já, já, então, a gente vai com a participação da Lorraine França, direto de Campo Grande, trazendo informações para a gente, aí direto da capital. Vamos, então, com o Israel Espíndola, às 7h15, 7h15, o Israel chega agora com informações para a gente sobre o boletim Covid, né? Hora da gente atualizar os dados da pandemia aqui na cidade. Israel Espíndola, mais um boletim epidemiológico foi divulgado. quantos novos casos registrados aqui em Três Lagoas? Qual que é a situação do município em relação à Covid? Bom dia para você, novamente. Oi, Ana, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Pois é, Ana, olha, o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde aqui de Três Lagoas nesta segunda-feira, apresenta, Ana, veja só, redução nos casos de Covid, viu, Ana? Uma boa notícia aqui para nós. Foram registrados 17 novos casos, 17 pessoas contaminadas com a Covid-19. As pessoas hospitalizadas em tratamento contra a Covid, também houve uma redução, viu, Ana? Isso significa que as pessoas estão utilizando a máscara e, claro, buscando a vacinação, a imunização, que é muito importante. No Hospital Auxiliadora, a enfermaria pública, quatro pessoas estão aí em tratamento. Na enfermaria privada particular, uma pessoa está em tratamento. A UTI, essa sim chama a atenção, porque oito pessoas ainda estão na UTI em tratamento. Na Cacemes, apenas uma pessoa está na UTI. E na UPA, três pessoas suspeitas aguardando o resultado dos exames e cinco pessoas confirmadas com a Covid-19. Infelizmente, o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas, ontem, nesta segunda-feira, registrou aí mais um óbito. É um homem de 57 anos, com comorbidades, e ele faleceu no dia 18 de fevereiro. Ele tinha doença hepática crônica. Então, infelizmente, mais uma morte aí foi registrada no boletim epidemiológico aqui de Três Lagoas. Viu, Ana? Bons notícias, né? Casos de Covid sendo reduzidos, mas isso ainda não é o momento para a gente aí relaxar, baixar a guarda, como diria, na caserna. É o momento certo, sim, da gente se precaver, se cuidar, principalmente, e vacinar. Ana? Tá certo, Isael. Muito obrigada pela tua participação. Que bom, né, gente, que os casos de Covid reduziram, pelo menos no boletim de ontem, né? Uma redução considerável, se comparado aos últimos boletins epidemiológicos divulgados aí nos últimos dias, que vinha registrando uma média aí de 300, 200 casos por dia. Tomara que continue assim, né, gente, nessa redução. E por falar em Covid, 7 horas e 18 minutos agora, 7, 18, ontem foi o dia de vacinação das crianças, viu, gente, contra a Covid-19. Tem toda uma força tarefa aí da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, bem como das Secretarias Estadual de Educação e da Municipal aqui de Três Lagoas, para poder vacinar as crianças antes do retorno às aulas, né? As aulas começam agora no dia 3 de março. Então, está acontecendo aí toda uma campanha de vacinação no Estado, para que os alunos possam voltar às salas de aulas já imunizados contra a Covid. A Daye Oliveira, ela acompanhou como foi o dia de vacinação aqui em Três Lagoas. Vamos acompanhar. Profissionais da saúde começaram a receber as crianças logo cedo. Nas primeiras horas, cerca de 30 crianças haviam sido vacinadas, todas obedecendo aos procedimentos padrões de aguardarem 20 minutos após a vacina, para o período de observação. Esta é a segunda grande ação sob orientação do governo do Estado de Mato Grosso do Sul, no objetivo de ampliar o número de crianças vacinadas, pensando especialmente no período de volta às aulas. É, nós estamos oferecendo aqui ainda a primeira dose, lembrando que a segunda dose tem um período ou de 28 dias ou de dois meses para ser feita. Então, quanto mais rápido a gente conseguir completar o esquema vacinal da criança, mais rápido ela estará protegida contra o Covid, que é uma forma que nós temos aí de barrar a pandemia no nosso município, onde as crianças são fatores de extrema importância, porque a criança acaba sendo um vetor de transferência desse vírus para os demais moradores da casa. Muitas vezes, para a criança infectada, ela vai tirar ali de letra, ela vai ficar bem, ela não vai muitas vezes nem ter sintomas. Porém, ela leva o vírus para casa. A vacinação foi aberta a todas as crianças de 5 a 11 anos de idade, estudantes da rede pública de ensino ou privada. Mais de 8.500 crianças no município de Três Lagoas, na faixa etária de 5 a 11 anos de idade, ainda não receberam a vacina contra a Covid-19. A coordenadora do setor de imunização reforça que das crianças imunizadas, tanto com a Pfizer quanto com a Coronavac, nenhuma delas apresentou complicações por conta das vacinas. que nós não tivemos no município até agora, né? Nessas 3 mil crianças vacinadas até agora, não tivemos nenhuma reação adversa. Então, a gente segue todas as orientações do protocolo sanitário, a criança recebe a vacina estando sentada, e dali ela segue para a observação que permanece com o seu responsável por ela, para ficar ali aguardando mesmo para a gente seguir o protocolo. Porém, não tivemos nenhuma reação adversa em crianças até agora. Em Mato Grosso do Sul, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, já foram vacinadas mais de 89 mil crianças de 5 a 11 anos de idade, com ou sem comorbidades e também indígenas, o que corresponde a quase 30% da estimativa do público existente no estado de Mato Grosso do Sul de um total de 301 mil e 26 crianças. Em Três Lagoas, a meta é vacinar 12 mil 867 crianças nesta faixa etária. Até o momento, pouco mais de 30% receberam a primeira dose. A vacinação segue disponível na Clínica da Criança das 8 às 11 da manhã e da 1 às 4 da tarde. Agora são 7 horas e 21 minutos, 7h21, vamos para a capital? Vamos com a Lorane? Agora sim, vamos lá então. A Lorane Franças chega com informações para a gente, direto de Campo Grande. Bom dia, Lorane. Quais são as informações hoje? Oi, Ana. Bom dia para você também, a todos e todas que nos acompanham. Nós vamos trazer informações lá da fronteira com a Bolívia, de Corumbá, mas que também acabam impactando aqui a capital do estado. Tudo isso por conta, a gente sabe, do tráfico de drogas que a gente tem, que sai lá da Bolívia, passa por Campo Grande e vai aí para outros estados brasileiros. É que a Polícia Federal apura o transporte ilegal de um solvente que é utilizado na fabricação da cocaína e, segundo informações da PF, houve uma produção de 100 milhões de reais em cocaína utilizando esse solvente. A carga estava em Corumbá e seria levada para a Bolívia, mas acabou interceptada após a ação em parceria com a Receita Federal. O usado para a produção de cocaína na sua forma mais pura e, por isso, com alto valor no mercado, essa substância, esse produto químico, é o acetato dietila, tem valor alto no mercado ilegal. A venda e o transporte desse acetato dietila para a região de fronteira, inclusive, tem sido monitorada aí pela Polícia Federal, viu? No sábado, uma equipe da Delegacia da Polícia Federal em Corumbá apreendeu 56 mil litros desse solvente e, segundo a polícia, essa quantidade de 56 mil litros poderia ser utilizada para produzir mais de 4 toneladas de cocaína, que são avaliadas em 100 milhões de reais no mercado ilegal. Segundo ainda as informações da polícia, esses precursores químicos estavam escondidos em 277 tonéis em Corumbá, seriam transportados para a Bolívia e a identificação da carga aconteceu depois de uma ação conjunta com a Receita Federal. Auditores suspeitaram de notas apresentadas ali para o produto que seria exportado e identificaram essa falsificação, viu, Ana? Tudo isso, então, são as informações que acontecem ali na fronteira com a Bolívia, que é aqui no nosso estado e que envolve aí, a gente sabe, uma problemática grande com o tráfico internacional de drogas. Tá certo, Lorraine. Muito obrigada pela tua participação. 7h24 agora, 7h24, nós vamos no intervalinho. Na sequência, a gente volta para conversar ao vivo com o secretário de Desenvolvimento Econômico. É já, já. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rúdio Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11h, na Cultura FM e também na TVCHD. TVC Agora. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Oral Únique, por você sempre o melhor. Casa das Cores, casa com você. O Grupo Made, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, percolados e móveis de fábrica pela Made Minas. Na Made Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamade oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo Made, fone 3524-1422. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrascau, churrasqueu na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684, lado da Tabacaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Constrolus Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açúgue Fábio Lanches. Churrasqueu na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasqueu na obra. Churrascão na cultura. Você quer um carro zero? Eu quero! Avisa pra geral. Avisa pra geral que a promoção Explosão de Prêmios vai dar um carro zero. É isso mesmo. A Explosão de Prêmios já entregou dezenas de prêmios. Como liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, dois mil reais em dinheiro vivo, TV 42 polegadas, geladeira, além de dezenas de prêmios pelas redes sociais. E no último sorteio, dia 6 de maio, tem um carro zero quilômetro na parada. Você quer, né? Eu quero! Compra me dá bem. Tô pra Explosão. Para concorrer, compra nas empresas parceiras e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios. Mega Real. CRC VET. Varejão das Baterias. Contrate Vistoria. Depósito de Gás Avenida. Ótica e Relojoaria Rever. E Novatec. Destaque Celulares. E Restaurante Bacana Marina do Lago. Explosão de Prêmios. Próximo sorteio, 24 de fevereiro. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. RCN Notícias. 7 horas e 28 minutos agora. 7 e 28. Já, já a gente vai conversar com o secretário de Desenvolvimento Econômico. Porque agora a gente vai falando que os vereadores de Três Lagoas aprovaram ontem, viu gente? Mudanças nas sessões da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas. Mas o dia da sessão foi alterado, viu gente? Os vereadores aprovaram na sessão de ontem projeto de resolução que altera dispositivos do Regimento Interno da Câmara Municipal. Trata-se de alteração dos dias das sessões ordinárias, que voltarão a acontecer às terças-feiras a partir das 8 horas. A gente reuniu com todos os vereadores, vimos que na segunda-feira as sessões da Câmara estava sendo prejudicada pelo dia anterior, que é domingo. Dificultando algumas apresentações, alguns entendimentos. Então, para melhor entendimento, para fluir melhor toda a pauta da Câmara Municipal da sessão, a gente passou para terça-feira, no mesmo horário, às 8 horas. A primeira sessão às terças-feiras ocorrerá no dia 8 de março. Na semana que vem, os vereadores decidiram realizar a sessão na quinta-feira, dia 3, já que na terça-feira é ponto facultativo nas repartições estadual e federal, em virtude do carnaval. Também ficou definido que as sessões poderão ser presenciais ou remota. Ainda na sessão desta segunda-feira, o presidente da Câmara, Cassiano Maia, disse que juntamente com representantes da Aliança de Entidades de Três Lagoas, vão até Maringá em busca de melhorias que possam ser implementadas em Três Lagoas. A Aliança de Entidades é um grupo de pessoas e de entidades que estão envolvidas, muito importante para o nosso município, que estão indo em busca de melhorias e de apresentar projetos, planejamentos para os próximos gestores, para os políticos, para os homens públicos do nosso município. E fazer uma integração nas melhorias desses projetos. Então, eles vão atrás de conhecimento, onde a cidade de Maringá, do interior do Paraná, deu um passo à frente e está fazendo todo um projeto que já se iniciou, que é o Maringá 2047, a longo prazo, para que possa ter a melhor qualidade de vida para todos os munícipes daquele município. E Três Lagoas não pode ficar atrás, Três Lagoas tem que fazer essa busca de experiência para poder estar trazendo também para o nosso município. Como que a senhora avalia essa aliança das entidades, a sociedade civil organizada, enfim, discutindo vários assuntos? Sem dúvida, nós homens públicos não podemos aí ficar sozinhos na gestão e no entendimento do desenvolvimento do nosso município. Quanto mais pessoas participarem, quanto mais entidades poderem participar, opinar, dar os seus conhecimentos, não tenho dúvida que isso vai somar e o município cresce ainda mais. Agora são 7 horas e 31 minutos, 7h31 e por falar em desenvolvimento, nós estamos recebendo agora aqui no nosso estúdio o secretário de desenvolvimento econômico, José Aparecido de Moraes. Nós vamos falar sobre indústria, sobre instalação de empresas na cidade, afinal de contas, nós temos falado bastante sobre a UFN3, a fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras, que foi vendida para o grupo russo, né? Está em fase final já de assinatura do contrato. E como que está esse processo? Justamente sobre isso que a gente quer saber, secretário. Ontem, inclusive, nós publicamos uma reportagem no JP News falando justamente sobre isso, que a UFN3, ela vai alterar o seu projeto inicial, ela vai ser uma misturadora, pelo menos nos próximos dois anos. Isso já era de conhecimento da secretária e isso foi tratado, inclusive, na reunião que aconteceu lá no governo do estado na semana retrasada? Bom dia para o senhor, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia, Fernando. Bom dia aos nossos amigos que nos acompanham neste momento. É sempre bom ter essa oportunidade para estar trazendo informações do nosso município aqui no programa de vocês. Na verdade, o município, assim como o estado, nós tomamos conhecimento na reunião que foi realizada em Campo Grande, onde o prefeito Angelo Guerreiro esteve presente, junto com representantes do estado, da Petrobras e do governo federal, e o vice-presidente do grupo Acron. E lá, realmente, eles trouxeram uma novidade lá para quem estava presente nessa reunião, informando de que, diferente do que fariam da outra vez, quando eles quase adquiriram a UFN3 aqui em Trilagoas, que, por problemas técnicos e de materiais, eles não concluíram essa compra. Desta vez, eles dividiram o complexo em quatro grandes projetos. E o primeiro projeto, que eles já querem retomar de imediato, tão logo seja assinada essa documentação de transferência de propriedade, e acertado aqui no município e no estado. Os benefícios que eles tinham solicitado lá atrás, o primeiro ponto, realmente, eles pensam em trazer a matéria-prima lá da Rússia, da fábrica que eles têm na Rússia, e utilizar aqui como uma misturadora. Depois, nas outras três fases dos projetos, é que, realmente, eles irão tratando de forma diferenciada, até que eles comecem a produzir a matéria-prima aqui em Trilagoas. Pois é, isso, na verdade, modifica bastante, né, secretário? Porque, inicialmente, eles iriam trabalhar com a produção da ureia e amônia, e com isso viriam as misturadoras, as empresas que trabalhariam com essa matéria. Mas aí tem essa questão do gás natural, que hoje seria um entrave para colocar a fábrica de fertilizantes em funcionamento. Não é um entrave, até porque já foi, a solução já existe, existem já tratativas entre o Brasil e o principal fornecedor, não vai haver nenhum problema... Que vem da Bolívia, viria da Bolívia o gás natural. Exatamente, que, a princípio, hoje não tem nenhum problema quanto a isso. É que eles alegaram que o problema deles, essa instabilidade que eles estão enfrentando lá, todo mundo acompanha e sabe do problema que está tendo entre Rússia e Croácia, principalmente. Então, eles decidiram adquirir a UFN3 aqui em Trilagoas, mas apresentar um projeto totalmente diferente daquele que todos nós imaginávamos que seria. E daqui dois anos voltaria o projeto inicial, que seria a produção da ureia, da amônia... Na verdade, eles não falam dois anos, tá? Eles falam que o primeiro processo deles é trazer a matéria-prima e fazer a mistura aqui no nosso município. E depois, eles vão apresentar a documentação com os projetos e os prazos que eles vão necessitar para que, realmente, todo o complexo esteja em funcionamento. E aí, sim, realizando a produção aqui no nosso município da matéria-prima para que outras misturadoras possam se instalar no complexo e terminar o processo da produção do fertilizante. Pois é, secretário, a própria prefeitura disponibilizou uma área bem ali nas proximidades da UFN3 justamente para a instalação dessas misturadoras. Mas se a própria Acron vai fazer esse processo de mistura, ela não vai precisar dessas misturadoras. Ou seja, a cidade vai deixar de receber essas empresas que viriam trabalhar com a matéria da UFN3. Mas nós acreditamos que, mesmo não sendo essas misturadoras que, a princípio, iriam se instalar no nosso município, eu tenho realizado contato com seis grandes empresários interessados em trazer misturadoras aqui para Três Lagoas e eles falam claramente que, mesmo com esse processo inicial de fazer a própria mistura através da Acron, da UFN3 aqui, eles têm interesse, porque eles sabem que, futuramente, eles vão poder explorar mais essa atividade econômica aqui no nosso município. Eles não acreditam que eles vão fazer esse processo todo de mistura por muitos anos. Secretário, ontem, inclusive, eu até conversei com uma pessoa e essa pessoa me disse que, inclusive, a matrícula da área da UFN3 já está com a Petrobras. Porque muito foi se falado, olha, se ela não concluísse a Petrobras, não concluir todo o processo, conforme o projeto inicial, a área retoma para o município. Mas isso não tem mais essa possibilidade, porque a matrícula já foi repassada para a Petrobras? Ela foi repassada, mas há necessidade de fazer a transferência para o grupo. E para isso acontecer, como já aconteceu a questão de, antes da pandemia, quando eles iriam adquirir, a necessidade de autorização através da nossa Câmara, junto com o Poder Executivo, para que, realmente, eles possam tomar posse, em definitivo, da área. No caso, só se for repassar para o grupo. Mas, por exemplo, vamos supor, se fosse a Petrobras, ela tocar a obra, a área já era dela. Independente dela ter concluído. Se fosse a própria Petrobras, sim, levando em consideração que, em questão de 2, 3 anos atrás, ela foi atualizada, aquela área. A Petrobras seria totalmente proprietária da área a partir do momento que entrar em operação a UFN3. Até a entrada em operação da UFN3, ela não tem ainda a matrícula definitiva. Hoje ela não tem a matrícula, então? Hoje ela não tem a matrícula definitiva. Tanto é que, se ela tivesse, realmente, a matrícula definitiva, não haveria necessidade dessa autorização aqui da Câmara de Vereadores, junto à Prefeitura, para que eles possam fazer essa transferência para o grupo a princípio. Secretário, o senhor acha que essa mudança, essa alteração no projeto inicial da fábrica de fertilizantes, porque foi colocada aí como o novo divisor de águas para Três Lagoas, seria uma nova etapa do desenvolvimento, atrairia muitas indústrias, por esse projeto que foi apresentado, isso pode não ser concretizado. Apesar que o senhor colocou que tem algumas empresas interessadas, mas é muito diferente do projeto inicial, né? Não, totalmente. Tem uma diferença muito grande. A partir do momento que você, em vez de você simplesmente produzir a matéria-prima, você já vai entregar o produto final, algumas pessoas podem realmente falar, olha, eu vou me instalar em Três Lagoas para quê? Vou pegar o produto feito por eles para que ele colocasse simplesmente uma embalagem diferente e vender? Que lucro que ele vai ter com isso? Agora, nós não podemos também pensar que é totalmente negativa a forma. Nós temos que verificar o seguinte, há quanto tempo que não está parada essa obra da UFN3 aqui em Três Lagoas? Surgiu esse grupo interessado e pela primeira reunião que nós tivemos com ele, com o vice-presidente do grupo, ele trouxe essa informação de que eles vão concluir todo o complexo. Só que não vai ser naquela velocidade que todos nós imaginávamos. Mas nós acreditamos que, mesmo que demore mais quatro, cinco anos para eles começarem a produzir a matéria-prima aqui, Três Lagoas não vai deixar de atrair essas misturadoras que têm interesse de vir para o município. Até porque, com esse prazo, quando da próxima reunião que está prevista já agora para o início de março, eles fizerem a apresentação desse projeto deles de retomada das obras aqui, município, estado, país, nós já teremos conhecimento de qual vai ser o prazo que eles irão começar a produzir essas matérias-primas aqui. E a indústria que queira fazer a mistura, ela não pode esperar eles produzirem a matéria-prima, porque senão ele demora mais dois, três anos para erguer a tua misturadora aqui em Três Lagoas. Então nós acreditamos que, apesar desse processo inicial, de fazer essa mistura por parte do grupo aqui em Três Lagoas, os interessados se estarem lá naquela área, já estão nos procurando, e eles vão começar a trabalhar, porque eles vão necessitar de um prazo também para erguer as suas indústrias. Mas isso tem que ser muito bem amarrado, colocado no contrato, né, secretário? Isso é importante, o governo do estado, a prefeitura estarem atentas, o que vai ser colocado nesse termo de venda da UFNI 3, porque depois que vender e os russos vêm tocar um projeto desse, para eles é muito cômodo, né? Eles já fabricam esse produto lá na Rússia. Exato. Com certeza. Agora, nós também não podemos, simplesmente, se eles apresentarem um contrato, falar, nós vamos retomar toda a área, mas não, vamos fazer só a mistura aqui em Três Lagoas. Tem que ser analisado realmente o que eles estão nos propondo, o que vai oferecer, principalmente em termos de novas oportunidades de trabalho, que é o que mais nos interessa aqui, para o município, para o estado, até muito mais do que a própria arrecadação, que vai vir para o município, é a possibilidade de ofertar cada vez mais vagas de emprego. Nós temos que analisar realmente. De repente, nós vamos utilizar as 15 áreas que nós temos lá, mas que venham duas, três novas indústrias para trabalhar naquele complexo, mas nós também não podemos esquecer o seguinte, Ana, de repente, podem vir misturadoras, mas podem vir outras prestadoras de serviço para a própria UFNI 3, que eles vão necessitar, assim como nós temos com as grandes indústrias de celulose aqui, que tem várias terceirizadas instaladas ali dentro. Exato. Agora, é claro que o projeto inicial previa uma geração de empregos muito mais considerável que se for nesse projeto agora, que foi apresentado pelo Grupo Russo, para trabalhar só com a mistura, né? A geração de emprego deve ser bem menor, bem inferior, assim como os investimentos também, né? É, eles falam, a princípio, dessa primeira etapa, fazer um investimento em torno de um bilhão, tá? Enquanto da outra vez falavam no total em oito, tá? Agora, nós acreditamos que vai, de uma forma, vai ser benéfica para o município realizar em etapas, principalmente a retomada dessas novas obras, porque nós vamos, estamos já começando a fazer um trabalho para evitar aquela chegada desenfreada de pessoas e evitar que oportunistas, como sempre acontece quando vai ter uma obra muito grande numa cidade, começam a trazer pessoas com aquela promessa de que já vêm empregadas ou não e aqui, levando em consideração essas etapas que eles vão concluir esse processo, nós teremos um controle muito maior do que realmente, simplesmente falar assim, vamos iniciar e vamos terminar todo o complexo. Quando falava assim, em previsão de ir no pico e ter oito mil trabalhadores. Nós sabemos que quando chega oito mil trabalhadores na cidade, vem mais dezesseis mil pessoas junto com esses trabalhadores. Então, nós acreditamos o seguinte, que é benéfico do município? Com certeza é. O pior é continuar do jeito que está hoje. Sucateando cada vez mais e ia chegar a um certo ponto que qualquer grupo interessado em adquirir o FN3, ele simplesmente iria comprar sucata. É, a informação que eu tenho é que lá já está quase uma sucata. Na verdade, eu conversei, inclusive, com pessoas que trabalharam lá, até na desmontagem de andames lá, eles falaram que realmente está, enfim, estava correndo já os materiais lá, do tempo que está parado. É o que eu disse. Claro, é melhor as pessoas criticarem, ah, mas o grupo russo assumir. O ideal seria a Petrobras que tocasse essa obra, né? Ela que planejou, o ideal é que fosse aquele projeto inicial. Como eu sempre questiono, como que uma empresa planeja algo e de repente fala, eu não tenho mais interesse, se gastou mais de três bilhões de reais nesse investimento, nesse projeto, de repente, do nada, ah, não serve mais, não interessa. Claro que melhor os russos tocarem, mas a gente queria que o projeto fosse como o apresentado inicialmente, né, secretário? Com certeza. Tanto é que se fosse como o apresentado, já estaria em pleno funcionamento. É. Mas acontecem alguns percalços, algumas decisões que a gente que está aqui não entende tão bem o porquê disso. Conversas existem aos milhares, por que que iniciou, por que que não terminou esse projeto da UFN3 aqui em Trilagos? E como você falou, a gente não poderia esperar que uma multinacional como é a Petrobras inicia um novo projeto e de repente ela desiste daqui dali como se você comprasse um veículo e dois dias depois você jogasse fora. Ah, três bilhões de reais, três bilhões, não é nada, né? É. E não podemos nos esquecer que é dinheiro que sai do contribuinte, né? Exatamente. Principalmente. mas sejamos positivistas como sempre fomos, realistas também, é lógico, e nós acreditamos que com essa retomada realmente vai funcionar. E nós estaremos oferecendo e oportunizando novas oportunidades para os nossos tralagoenses e aquelas pessoas que virão para cá para ganhar o seu pão do dia a dia. Desde o anúncio, né, da retomada dessa obra, secretário, outras empresas já entraram em contato com vocês, já interessadas, querendo saber como que estava esse processo? Eu tenho mantido conversas com três empresários e representantes de misturadoras, principalmente, uma do Nordeste e duas aqui do Sudeste, que eles já conversavam comigo antes de iniciar esse novo processo, sempre solicitando informações e querendo saber o que realmente estava acontecendo. Agora, eles acompanham de perto todo esse processo e eles demonstram interesse em querer iniciar Vila Trelagoas, reconhecer a área que, a princípio, vai poder estar à disposição deles para a escolha e eles querem iniciar dois, tem até uma certa urgência iniciar esse projeto deles mesmo, da misturadora, porque eles falam que enquanto o grupo russo estiver fazendo só a mistura e entregando fertilizante, eles têm know-how para estar oferecendo outros tipos de serviço para a própria Acron. Então, eles têm interesse se instalar aqui no nosso município. Pois é, e a gente sabe que o comércio vive uma expectativa, né, secretário, para a retomada dessa obra há tanto tempo, tomara que venha trazer um impacto positivo realmente para o comércio. Exato, nós temos que deixar bem claro também, Ana, que diferente do que está acontecendo com a FN3, eu estou encaminhando um novo projeto para a Cama para ser aprovado de uma indústria de fabricação de EPIs aqui em Trelagoas, numa área de 50 mil metros quadrados, deve estar girando em torno de 300 novas vagas diretas de emprego. A matriz deles é uma norte-americana, eles têm uma unidade aqui na cidade vizinha nossa de Lins, e para você ter uma ideia, lá eles têm 1.600 funcionários. Então, nós temos essa, nós temos duas indústrias que já começaram a mexer nas suas áreas que foram doadas no distrito industrial, que é a Transcofer, que trabalha com esquadrias metálicas, nós temos a Goar, que é a que produz ventiladores e climatizadores, também já começou a mexer na sua área. São duas novas indústrias, além da Anchor, que concluiu o seu processo de ampliação, já começou a contratar novos trabalhadores, e nós temos também uma que está iniciando a sua expansão aqui de Alagoas, que é a Cobrecom, IFC Cobrecom. Então, nós temos também essas novas oportunidades de emprego que logo estarão à disposição da população. Essa de equipamentos de IPI, o projeto já foi encaminhado, já tem prazo para encaminhar para a Câmara? O projeto está em fase de conclusão, de parecer junto à nossa Procuradoria Jurídica, e aí, tão logo conclua, nós encaminharemos para a Câmara. Os empresários já nos procuraram que eles têm interesse inicial, o mais rápido possível, a obra. Principalmente agora, quando se fala em retomada da UFN3, porque é justamente a área que eles atendem. Então, eles têm interesse inicial o mais rápido possível. O nosso jurídico conclui essa semana, o parecer, o projeto de lei que nós encaminhamos para a Câmara. Eu já fiz alguns contatos lá na Câmara, principalmente com o presidente, com o nosso líder lá na Câmara, e também com o vereador Bazé, que faz parte da Comissão de Indústria da Câmara. Está muito bem encaminhado e acredito que tão logo a gente encaminhe para a Câmara, mais uma vez, os nossos vereadores irão aprovar a doação dessa área de forma muito séria e com responsabilidade, mas que o empresário já possa iniciar suas obras. Isso é bom, boas notícias para a cidade, né, secretário? É o que a gente está precisando, que o senhor fala de emprego, geração de emprego, fomentar a economia, a economia precisa voltar ao seu crescimento, né, e a gente sabe que é uma cadeia, os grandes empreendimentos sempre atraem os pequenos empreendimentos, pequenas empresas, e fica uma expectativa também, né, secretário, para a questão segunda linha de celulose da Eldorado. Inclusive, eu já fiquei sabendo aí que tem já uma equipe de engenheiros em Três Lagoas já analisando essa questão, porque tem todo um processo, só a Eldorado, ela precisa construir a sua unidade ou ampliar ou construir a sua segunda fábrica. Vai ser em Três Lagoas com ampliação ou em outro município, né, então fica essa expectativa também, né? Exato, nós acreditamos que eles vão chegar a uma conclusão de que o melhor para eles é aqui em Três Lagoas, que espaço e área eles têm para fazer isso aí. Agora, pode acontecer como aconteceu com a Suzano? Com certeza pode, porque hoje nós verificamos a distância que esse pessoal traz de seus eucaliptos. uma distância muito grande. Então, o que a indústria quer? Ela quer diminuir os seus custos cada vez mais. Mas nós acreditamos, são novas oportunidades que estão surgindo para o nosso município. E o que eu sempre tenho falado, os nossos trabalhadores aqui em Três Lagoas, nós temos que procurar aqueles locais onde nos oferecem cursos profissionalizantes e temos que nos qualificar. Estão chegando novas indústrias, serão oferecidas novas oportunidades de emprego, novas vagas, novas categorias de emprego onde nós precisaremos de qualificações. Para você ter uma ideia, eu fui procurado por uma grande indústria aqui em Tralagoas que ela não conseguiu aqui em Tralagoas contratar uma pessoa para trabalhar como supervisor ou gerente na parte de segurança do trabalho. Um salário até razoável, começando aí por volta de cinco indo com uma possibilidade de até 20 mil reais e eles tiveram que trazer esse profissional de fora porque eles não conseguiram aqui em Tralagoas. Uma outra dificuldade que nós temos aqui em Tralagoas e que a procura é muito grande são por mecânicos de motores diesel. É verdade. Nós não temos aqui em Tralagoas. É direto, a gente divulga vagas diariamente. Então, você pode na casa do trabalhador que essas vagas não são preenchidas. Tem outras empresas que chegam aqui que trabalham com mecânica, principalmente máquinas pesadas que nos procuram na secretaria, procuram o nosso amigo Nuna na casa do trabalhador e eles não conseguem esses profissionais. Aí tem que fazer o quê? Trazer de fora. Mas para tentar amenizar pelo menos essas oportunidades junto lá com a nossa casa do trabalhador estamos conversando lá com o Senai principalmente para verificar a possibilidade de a gente fazer uma parceria e eles oferecerem esses cursos profissionalizantes aqui no nosso município. Isso é importante. o secretário e falando em empresas as empresas pequenas como que está hoje o município de Três Lagoas? A gente sabe claro que essas empresas acabam não recebendo incentivos diferente das indústrias quando vão se instalar recebe doação diária tem isenção de ICMS diferente das pequenas empresas elas têm se mantido como que está o município tem algum projeto também para continuar fomentando a atração de empresas pequenas? principalmente a de pequena nós temos junto ao SEBRAE uma parceria muito forte que são os microempreendedores individuais principalmente nós temos inclusive a sala do microempreendedor lá na secretaria um funcionário nosso que é o Frank que ele se especializou nessa área junto ao SEBRAE e nós oferecemos todas as informações e possibilidades para esse pequeno empresário microempresário e sim nós temos para você ter uma ideia o ano passado aqui em Três Lagoas principalmente nós tivemos um acréscimo com o que diz respeito a oferecimento de novas áreas de emprego nós tivemos fechamos com saldo positivo final do ano principalmente levando em consideração essas pequenas e médias empresas aqui do nosso município nós temos o ano passado nós tivemos a grata satisfação de abrir mais aparecerem mais CNPJs do que aquelas empresas fecharem e isso tudo leva a crer que o município realmente tem condições de oferecer cada vez mais oportunidades então hoje em Três Lagoas nós temos uma gama muito grande de pequenos e médios empresários aqui maravilha secretário quero agradecer pela tua presença a gente tem que continuar pensando positivo que vai dar certo enfim que vai ser uma nova etapa de desenvolvimento da cidade torcer para que esse projeto da UFN3 se concretize realmente que as obras sejam retomadas mais empregos gerados que mais indústrias possam se instalar na nossa cidade viu com certeza essa é a grande preocupação da administração Angelo Guerreiro juntamente com nosso governador Reinaldo de que desenvolvimento sim mas aquele desenvolvimento humanizado com responsabilidade não de qualquer forma e estamos aí trabalhando batalhando todos os dias em reuniões com outros empresários realmente oferecendo e mostrando o nosso município para outros empresários e logo logo teremos outras novidades cada vez mais oportunizando para que pessoas possam trabalhar agradeço mais uma vez essa oportunidade e estarei sempre à disposição lá na secretaria obrigada viu secretário hoje a gente conversou com o secretário de desenvolvimento econômico José Aparecido de Moraes falando um pouquinho sobre o desenvolvimento econômico da nossa cidade 7h54 vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Grupo MAD Mademinas Madeforro e Eucamade ligue 3524-1422 Tudo o que acontece na segurança pública você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC A sirene tocou você já sabe se liga na TVC né pulseirinha positivo e o nosso encontro é de segunda a sexta às 5h30 da tarde no seu Apoio Cacemes sempre à frente cuidando de você Panorama Materiais de Construção Avenida Olinto Mancini 3770 Pulseira de Prata Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos Tudo isso em um hospital que você já conhece Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora Sua clínica com estrutura ampla equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família Hospital Auxiliadora 101 anos de cuidado com a vida Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos Na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente Você quer um carro zero? Eu quero! Avisa pra geral! Avisa pra geral que a promoção Explosão de Prêmios vai dar um carro zero É isso mesmo! A Explosão de Prêmios já entregou dezenas de prêmios como liquidificador batedeira churrasqueira elétrica ferro de passar dois mil reais em dinheiro vivo TV 42 polegadas geladeira além de dezenas de prêmios pelas redes sociais E no último sorteio dia 6 de maio tem um carro zero quilômetro na parada Você quer, né? Eu quero! Compra me dar bem Tô pra Explosão Para concorrer cumpra nas empresas parceiras e preencha o seu cupom Explosão de Prêmios Laboratório Biocito Vasoli Olho Vivo Vistorias Sorveteria Gela Boca Doutor Hérnia Canário Brasil Supermercado São Francisco Churrascaria Gramadão E ótica Estrela Dalva Explosão de Prêmios Próximo sorteio 24 de fevereiro Explosão de Prêmios Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença RCN Notícias 7 horas e 58 minutos Agora eu quero agradecer inclusive a audiência do Milton Gomes Silveira O Milton inclusive ele está dizendo o seguinte Cadê o projeto Cidades Inteligentes realizado pela empresa na época Fibria hoje Suzano era um projeto de longo prazo para um desenvolvimento planejado e saudável que o governo atual abandonou o recadinho do Milton Gomes Silveira mandou aqui pra gente a gente vai procurar saber viu Milton desse projeto Cidades Inteligentes que foi elaborado aí pela antiga Fibria hoje Suzano Fernando Moraes tem um recadinho bacana agora Fernando pra quem pretende reformar construir qual é o recado você que está construindo está reformando fazendo aquele puxadinho meu amigo estoque materiais de construção é o local pra você visitar você vai visitar a nossa provocação pra você é a seguinte você vai visitar você vai conhecer e com certeza você vai fechar negócio você vai fazer bonito com a estoque materiais pra construção lá tem tudo que a sua obra precisa do começo até o fim onde a sua obra está está no comecinho está começando a construção está ali de repente no alicerce a estoque tem tudo que você precisa lá você encontra está pintando já está no finalzinho nos finalmentes aí então a estoque tem também a tinta que você precisa está fazendo a hidráulica lá você encontra tubos você encontra conexões você encontra a parte elétrica também na estoque materiais pra construção o endereço da economia minha cara na Cristina é na Capitão Linto Mancini 3.565 passou o Cristo a esquerda de quem vai é você encontra ali a estoque materiais pra construção pra você fazer economia pra sobra ficar bonita com equipamentos com insumos ali de primeira é você construindo e tendo a certeza de que a sua construção vai ficar de primeira estoque materiais de construção Capitão Linto Mancini telefone 3.522 0454 repetindo pra você 3.522 0454 eu disse Ana estoque materiais pra construção pois é e a gente super recomenda Fernando já que a gente está falando de promoção de notícia boa a gente não pode deixar de esquecer de falar da promoção explosão de prêmios Fernando Moraes é Ana hoje é dia 22 ou seja faltam dois dias faltam dois dias para o sorteio desta viagem com acompanhante minha cara na Cristina nós teremos agora dia 24 uma viagem com acompanhante você já pensou você aproveitando os bons momentos da vida ao lado daquela pessoa daquela pessoa que você ama daquela pessoa que faz a diferença na sua vida é isso mesmo dia 24 agora nós temos o sorteio da promoção explosão de prêmios é o penúltimo sorteio da promoção e aí o último sorteio nós teremos nessa data especial nessa data incrível onde a gente realmente vai parar a cidade nós teremos o sorteio de um carro zero quilômetro dia 6 de maio um carro de aproximadamente 60 mil reais um carro zero na sua garagem faz a diferença ou não faz? é claro que faz então passe nas empresas parceiras nas empresas participantes preencha o seu cuponzinho e pronto está valendo está concorrendo lembrando você pode concorrer ao sorteio do dia 24 agora de uma viagem com acompanhante e esse mesmo cuponzinho por exemplo você vai lá na loja você pede dois cuponzinhos né e aí você vai concorrer a esta viagem com acompanhante e vai concorrer também ao carro de repente lá na loja que você está comprando você consegue dois, três, quatro cinco cupons aí é com você aí é com a loja parceira tá bom? fala o nome de algumas empresas aqui Depósito de Gás Avenida Inovatec Destaque Celulares Restaurante Bacana Marina do Lago Laboratório Biocito Vasoli Olho Vivo Historias Sorveteria Gela Boca Doutor Hérnia Canário Brasil Supermercado de São Francisco Churrascaria Gramadão Ótica Estrela Dalva lembrando minha cara Ana Cristina do seguinte lembrando uma informação muito importante para você que hoje hoje é dia 22 do 2 do 2022 ou seja esta terça-feira hoje é uma data palíndromo mais conhecida como ambígrama e é o seguinte essa data hoje atenção tem muita gente falando aí que hoje é dia disso daquilo sabe o que isso quer dizer? Hoje é dia 22 o 2 de 2022 isso quer dizer que hoje é o dia também vou ganhar a mega cera hoje é o dia de você passar nas empresas parceiras preencher o seu cupomzinho e concorrer na promoção explosão de prêmios e a gente tem mais empresas eu achei que porque tem muita gente que faz jogo fala olha é data eu vou fazer uma combinação jogo daqui jogo dali mas não os astros me disseram que hoje é dia de você concorrer na promoção explosão de prêmios é a melhor coisa é a melhor coisa tem mais empresas parceiras né Fernando Moraes tem mais você pode passar lá na Constrolos Mix postos BRNK para ti tem na Ótica Especializada também na Vidrobox estoque de materiais de construção Sete Farma Pet Shop Cat Dog Multisoldas se encontra cupons também na Mendes Produtos Automotivos Mega Real CRC Vete Varejão das Baterias Contrato e Vistoria Ana Cristina são tantas empresas que para saber de todas tem que ficar de olho colado na TVC Canal 13.1 de ouvido colado no rádio ligado na Cultura FM 106.5 fechou Fernando obrigado pela sua participação eu que agradeço tá aí o Fernando Moraes garoto propaganda da explosão do RCN Notícias viu Antônio Luiz já roubei o Fernando aqui para fazer os merchan do RCN viu Fernando não volta mais não volta mais gente 8 horas e 3 minutos já não dá tempo de mais nada viu já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira agradecendo a todos pela audiência nosso muito obrigada pela tua participação e eu quero mandar um abraço aqui para a Francinete né que está lá no Paraná ela diz o programa de vocês é 100 muito obrigada viu meu querido a todos vocês pela audiência pela sintonia a gente volta amanhã a partir das 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias uma excelente terça-feira para você RCN